Não é brincadeira não, se você tá procurando tradição, acaba de encontrar. A Elétrica Rival tem 40 anos de tradição, ou seja, uma loja que já tem um know-how muito grande, né? E sabe que quando você tá reformando, que você tá mudando a decoração da sua casa, você sempre precisa de bastante coisa, em material elétrico, lustre, em decoração, né? A parte todinha da loja em material elétrico, eles facilitam em duas vezes, tá? Tem precinhos especiais. Agora eles também trabalham com peças de decoração, inclusive lustres. Tem lustres importados, nacionais, tem muita coisa bonita. Vira pra cá, Maurício, porque tem oferta, inclusive, te esperando. Certo, Simone? Na parte de lustres, eles facilitam em três pagamentos e o que eu vou mostrar na promoção? Somente à vista, tá? Mas tem brinde pra vocês. Acima de? R$100, ganha uma churrasqueira. Que é essa churrasqueira aqui. Então você que tá querendo um brinde legal, quer fazer um churrasquinho gostoso, já tem a churrasqueira aqui na Elétrica Rival, tá? Agora deixa eu mostrar pra vocês esse aqui. Esse é um plafon. Plafom, em PVC, tá? Tá saindo quanto? R$8,90. R$8,90. Tem outros modelinhos no mesmo preço e outras cores, né? Aqui, olha, a extensão com cinco metros é um item que todo mundo precisa, o homem sempre gosta. Quanto tá saindo? R$2,30. R$2,30. Essa luminária vai completinha. Tá saindo quanto? Tá com reator eletrônico, tá? R$29,90. A medida dela? É de 70 centímetros. Joia! Com reator eletrônico, hein, gente? Uma luminária dupla. Esse console aqui vende muito, o pessoal gosta. Ele é completo, tá? A parte de baixo com mármore e mais o espelho. Tá saindo quanto, Simone? R$10,90. R$10,90. Você não vai perder, né? Então vem aproveitar aqui. Agora tem mais coisa legal pra você. Esse aqui, olha, é um lustre. Aliás, tem várias cores. Lustre tipo prato. Tá saindo quanto? Isso. R$29,90. R$29,90. Só até sábado, hein, gente? De segunda a sábado, das 8 às 6. Só não abre domingo. Endereço daqui é Rua Antônio de Barros, 4 real, no Tatuapé e o telefone. 941-9255. Tem estacionamento próprio, tem cafezinho, tem bom atendimento, tem tradição, tem preço baixo. Acho que você quer mais o quê?